Olá investidor, meu nome é Vladimir Timerman, eu sou responsável pelos fundos SambaTeta da Sama Investimentos. A Sama Investimentos é uma casa focada em situações especiais e o fundo SambaTeta gera retornos através desse tipo de estratégia. O que a gente chama de situações especiais? Na verdade a gente não está preocupado se o mercado vai subir ou vai cair, se o dólar vai subir ou vai cair, a gente procura uma situação específica num determinado ativo e a gente faz estudos muito variados sobre esse ativo para saber, para ter uma idéia boa de onde ele vai e entre em posições que têm uma relação risco retorno muito assimétrica. Então na Sama Investimentos a gente acredita que a gente tem uma ampla caixa de ferramentas que nos permite avaliar cada uma das situações, cada uma das oportunidades sobre diversas óticas. Então se precisa fazer uma análise fundamentalista a gente faz, uma análise legal a mesma coisa, uma análise técnica, uma análise de cenário e a gente junta todas as informações para tomar posições em ativos específicos. Então o fundo são poucas posições, as posições são balanceadas e o horizonte de tempo dessas operações vai desde um mês até dois, três anos que a gente já chegou a ter posições que demoraram três anos para maturar. O objetivo de rentabilidade do fundo é algo em torno de 140, 150 do CDI, o fundo tem 2% de administração com 20% de performance do que se deu o CDI, resgate é D15 pagando em D18. As características do fundo Samba Teta são as seguintes, o fundo é um fundo descorrelacionado, principalmente da bolsa, ele tem um índice de Sharpe acima de 1 e uma volatilidade relativamente baixa, algo em torno de 3%. É importante se alentar que as operações que a gente faz têm um prazo de maturação longo, então para você surfar todo o ciclo de ganho do fundo, vale a pena ter um pouco de paciência e passar pelas pequenas turbulências que às vezes acontecem. Bom investidor, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que permita você escolher o seu próximo investimento. Para maiores informações entre no site www.sambainvestimentos.com.br ou ligue para gente, telefone 3181 3333 e a gente está totalmente à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês.